Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like e o comentário, que eu tô sempre respondendo nos comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui neste dia lindo, maravilhoso. Vocês sabem, né, que eu sou movida a sol e calor, portanto, teremos vídeo de animação. Hoje, aqui neste canal maravilhoso, tubirubirá, tubirá, tubirá. Hoje estou aqui pra transformar os meninos em mim. Ou melhor, os meninos irão me imitar por 24 horas. Ou seja, vão usar minhas roupas, vão se maquiar, vão fazer uma chapinha no cabelo, enfim. Vamos ver ao longo do dia coisas que eu faço pra eles fazerem também. Então, antes de tudo, eu tô aqui, né, super... Ai, vamos lá, vamos fazer esse vídeo, taranã, 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 só que eu não falei com os meninos ainda. Eu acho que é bom eu falar com eles pra ver se eles topam fazer isso, não é mesmo? Então, bora lá. Titi, 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 Titi. Eu nunca achei se eu chamo ele de Titi ou de Titi. Titi, é o seguinte, deixa eu falar aqui com você. Eu e você, nós dois. Eu pensei em um vídeo, eu quero saber se tu topa. Vocês, no caso, tu e o Henrique, que estão em casa, a outra galera está gravando outras coisas, me imitarem por 24 horas. Usarem minhas roupas. Eu topo. Você topa? Eu topo. Uhul! Então, vamos lá com o Henrique e a gente já começa esse vídeo maravilhoso. Fê, aproveita que você tá aí. Você ajuda, nós. Vou ajudar vocês mais uma vez aqui, como eu disse, tá virando o dono, daqui a pouco vai chamar Carol Brasolim e Felipe Martins. Este canal. E aqui eu encontro quem? Eu. Henrique Escansella. Você topa? Eu topo. Eu acho que você escutou, né? Que você tava aqui. Eu topo. Me imitando por 24 horas? Já pensou passar uma chapinha. A gente vai fazer uma chapinha nesse capinha, porque tem uma diferença. Ele já é loirinho. Aqui vamos descolorir. Zoeira. Não é nesse nível tão hardcore assim, mas tipo, usar minhas roupinhas, maquiagem, tererã. Fechou? Então bora pro quarto? Vamos. Então bora. Fechou. Então meus amores, pra início de conversa, eu separei dois conjuntos. Eu não brinco em serviço, que vocês sabem que aqui nesse canal maravilhoso eu não brinco. Eu separei o seguinte. Esse conjuntinho mais festa, tá? Adorei. Já colocou ali. Esse conjuntinho mais festa, com uma bolsinha. Eu não tinha como dar sapato pra vocês, porque não ia servir, né? E uma coisa mais praia, sabe? Um chapéuzinho, um croppedzinho. Shorts ou saia. Ó, esse aqui tem uma... Tem saia também. Porque eu sou muito pequena, né? Tem esse detalhe. Tá, esse eu... Não, nem vem. Tira a barra ou ímpar? Vai. Joga em pô. Quem ganhar, tá. Joga em pô. Ah! Essa cara aí. Eita, 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 eita. Então tá. Henrique ficou com o look noite, né, menina? E o Titi ficou com o look praia. GATCHONIX! Gente! Detalhe que eu botei até uma argola no Titi. Olha, uma argola brilhosa, né, meninas? Então vamos lá. Look do dia. Shortinho praia. Cropped rosa. Argolas. E também um chapéuzinho pra, tipo, não pegar sol, né, meninas? Você já pode substituir ele quando você quiser tirar férias, já... É isso. Substituto no meu canal, caso necessário. Agora vamos para o look do dia de Henrique. Uh! Sainha azul piscina. Topzinho. E também uma bolsa. Adorei. Só que esse cabelo não tem nada a ver com o meu. Então bora botar, fazer uma chapinha. E uma make, né, meninas? Olha a cara. Olha a cara do Titi, tá tudo pra mim. Tudo pra todos. Ok, ok. Então vamos. Então, gente, já estamos aqui no banheiro. Bem. Bem, Carol, brasileiro. Não sei. Agora, ó, o Felipe já tá começando a chapinha. Mas eu acho melhor a gente deixar esquentar a chapinha. Enquanto isso, vamos passar um batom, virilhas. Um batom, uma sobrinha. Um batom, uma sobrinha. Bem, Carol, bem, Carol, brasileiro. Que é bem o tom de boca dela. Ai, que maravilhosa. Adorei essa técnica. Ele tá fazendo um pouquinho diferente, mas eu consigo pintar melhor. Linda. Próxima. Close. lindas, perfeitas, a argola dele é mó grandona, a minha já é pequena, é verdade, você é mais lady, é mais delicada, mais patricinha de Beverly Hills a praia dele tá diferente, o tamanho do brinco, é tipo isso, então agora eu vou fazer a chapinha desse cabelo aqui, beleza, então ó, tô aqui fazendo minha chapinha, agora vamos pra princesa como é que vai ficar o cabelo dele, não tenho a minha ideia, eu acho que nem vai super mudar sabe, olha eu nunca passei chapinha, ah não, tá mudando um pouquinho sim vai ficar, quando o cabelo é menor meu cabelo é menor, você vai ter que fazer uma água tá, tá suave nossa Carol, esse penteado tá maravilhoso, tem que dividir ao meio, porque meu cabelo dele vai dividir ao meio né, não sei se vocês sabem disso nossa Carol, esse salão de beleza tá diferente, gente olha o corte que a Carol Brasília acabou de mandar isso foi quando eu tirei meu mega ela pintou também o cabelo bem de leves gostou? ele tá parecendo uma madame meu Deus tipo assim oh, ele tá muito madame meu Deus, é muito real aquelas madame de shopping sim, vou ali na Oscar Freire, rapidinho sabe o que você faz agora? pega essa bolsinha aí vai nisso que ele gira é linda o teu gelzinho né é mistério ah, eu tô toda de chapéu legal, que aqui é o chapéu Carol Brasília com as iniciais da Carol Brasília gente, agora uma coisa que não pode faltar né Fê tipo, uma coisa que eu sempre priorizo é depilação essencial tô sempre super depiladinha tudo certo e eu percebi que esses meninos eu nunca tive a perna assim eu acho que não condiz com a minha perna não entendi acho que a gente vai ter que depilar essas pernas é com cera não né? não, nem eu depilo com cera nem eu depilo com cera eu não faria isso com vocês nunca nessa vida talvez eu faria, mas é um vídeo exclusivo só disso então vamos dar uma depiladinha nas perninhas bora então galera, a Titi já está aqui preparado você não vai passar nem um sabonetinho? gente vai ser mais... tá maluco coisa de se cortar ai que delícia uhul, novo igual sul o Titi falou que vai fazer um style na perna dele que ele vai fazer um listrado vai ter listras depiladas e listras cabeludas deixa assim e a Tia Zona no momento só observa e a Tia Zona aprende no momento ai vai ser listras horizontais não verticais não verticais eu pensei que ia ser verticais assim nossa, muito style lindíssimo não que a Carol Brasolim fizesse isso mas eu vou deixar por motivos de achei mais style do que eu talvez eu copie que é a tendência talvez ele lance essa tendência no Youtube achei chiquérrimo gente do céu é 2021 tem desde 2021 Carol Brasolim achei chiquérrimo achei o auge gente só uma observação tá? a gelete nem corta mais agora sim gente do céu e o mais interessante é que ela falou assim vocês podem depilular só uma parte é, eu falei tipo é de boa depilular só um pedacinho ele não eu achei tendência o que você achou? você achou que você lançou a moda Titi? eu lançou a tendência lançou a moda lançou a brava e aí senhora? perna de seu senhora? 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 a bolsinha depilando com a bolsinha eu só não levanto mais o Titi se olhando no espelho tipo assim eu só não levanto mais o que eu tô fazendo na minha vida? olha a minha perna vai tudo olha a minha perna ficou muito mais do que eu imaginei olha isso cara olha lá tia Sônia tia Sônia gente essa bolsinha tudo né? depilando com a bolsinha do lado olha lá bem lindinho lindo nossa senhora é muita coisa é muita coisa é muita coisa eu só vou fazer um H Jesus que branquinho olha eu vou fazer um H um H de Henrique achei tendência também gente eles estão lançando as tendências aqui no meu canal você viu? achei chiqueimo gente gente temos aqui o H de Henrique a perna da princesa o dele dá pra ver demais muito bom muito bem humorada essa princesa gente eu tô com dó dos meninos tá começando a apertar a roupa tá machucando o brinco agora vocês conseguem entender o que é ser uma mulher né? que a gente machuca tudo dói pra depilar dói dói tudo dói tudo mas enfim pra finalizar faz parte nascemos assim lindas maravilhosas é pra finalizar esse vídeo a gente vai gravar um tiktok com essas princesas e vai ser um tiktok do meu estilo que vocês sabem que é aquelas dancinhas meio dança do ventre meio tararana nossa será isso? fácil tô zoando gente eu sou sabe aqueles é aqueles negócio lá de posto de posto? tudo pra mim galera antes de tudo já deixa seu like comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve aqui neste canal maravilhoso canal do Henrique canal do Titi que estão estourados bom gente eu vou deixar o tiktok aí pra vocês verem que ficou maravilhoso mandou muito né? ficou muito engraçado gente obrigado por terem topado essa loucura comigo quem ficou quem ficou até o final comenta a hashtag imitando que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo fechou meus amores? beijo 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 amo muito vocês tchau